Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Como não? Óbvio, melhor agora. Olha, eu gostaria de agradecer primeiramente pela presença, pela oportunidade que você tá dando pra gente, de estar batendo esse papo, de expor o pouco do seu tempo, pra gente conversar sobre esse tempo maravilhoso, que foi especial pra você, mas tanto ainda pra gente, né? Ah, eu que agradeço, eu tô super empolgada, eu amo relembrar, ter esse momento pra relembrar dessa fase, é muito bom, sempre que eu vejo as fotos que vocês postam, todos os Instagram dedicados ao vivo, eu fico muito feliz, porque é muito gostoso relembrar. Ai, que delícia! Carol, então, vamos começar, que o pessoal já tá aqui afoito, todo mundo aqui na espera, todo mundo animado, já teve gente que falou que assistiu o Sítio de 2004 por sua causa, falou que na época te vi, estavam aqui relembrando episódios favoritos, maravilhosos. Olha, Carol, você começou a carreira muito cedo, né? Antes de fazer Narizinho, você já tava nesse meio artístico, né? Como que isso aconteceu? Já, acho que o início de tudo aconteceu no teatro, eu, quer dizer, antes do teatro, eu já tinha começado na publicidade, então, foto pra revista, desde bebezinha, comercial, essas coisas, e aí eu tive o contato com um teatro muito nova também, acho que com um, com seis anos, eu iniciei num curso de teatro, e fui fazendo pedras, apresentações, e aí, na TV mesmo, o meu início foi uma participação no Gente Inocente, por exemplo, aqui o super antigo do Marco Garcia, que eu participei quando eu tinha, acho que seis anos, e logo em seguida veio o especial do CIS, que foi também uma outra participação minha, antes da Narizinho, e aí começou, mas tudo esteve nisso mesmo no teatro, no aspecto de teatro, curto de teatro, e, antes disso, publicidade. Maravilhosa! Então, pode ser que a gente se esbarre por aí em revistas antigas com fotos suas bebê, né? Sim, tinha bastante revista que eu fazia, era muito legal. Carol, você citou aí que, antes de fazer Narizinho, você participou, né, do especial de Natal do Cítio em 2002. Meu Deus, como que foi essa experiência? Você já, naquele momento, você vendo os atores, estando ali naquele cenário, você já, por acaso, passou na sua cabeça? Meu Deus, você analisou um dia, ou queria tanto fazer parte desse universo? Foi muito legal, assim, foi super, também, do nada, essa experiência. Eu estava fazendo um workshop na época da Cimilha de Paula, que era diretora do Cítio, e ela me convidou para fazer um teste para esse especial de Natal, junto com outras crianças, inclusive o Douglas, do BBB, participou desse especial, e a gente conheceu lá. E, assim, eu nunca imaginava, nem passava pela minha cabeça fazer algo, assim, tão grande na TV. Era uma participação de um dia só, que realmente foi só para o dia do Natal, né? Mas foi muito divertido, muito, assim, eu lembro de cada momento, dos figurinos, eu estava encantada, eu estava deslumbrada, assim, com tudo. E aí, quando eu conheci a Isabela, a Lara e o César, eu também fiquei super, queria tirar foto com eles, abraçar. Eu sou o Zé, esse é o Joel, Maria Sardinha, Vinha, Pinta, Aico e Índio. Prazer. O meu nome é Ingrid. Zé, eu nunca vi uma boneca que fala, cara. Pois eu falo, e muito bem falo. Eu acho que ficou pouco assistindo essa época, porque eu estava de manhã, mas algumas vezes eu conseguia assistir, e eu lembro que, tem de uma vez, assim, muito específica, que eu estava assistindo o Ciso, e eu, dessa época, eu fazia plaquete de teste, então eu ficava brincando, então eu escrevi o nome, a autoridade, ficava lá, aprendido que eu estava fazendo o teste, e nesse dia, eu dei um autógrafo, tipo, ai, um beijo da Narizinho, e eu não tinha feito especial do Ciso, ainda nada. Então, assim, foi só uma brincadeira minha, assistindo ali, me vi como ela, e dei um autógrafo. Muito, assim, destino, né? Total, ou é sorte ou é destino, um dos dois. Alguma coisa aconteceu. E aí, tem esse momento de você dar o autógrafo, brincar de dar autógrafo, você participa do especial, e quando surge a oportunidade de você fazer o teste para Narizinho? O teste veio um pouco depois, um ano e meio, mais ou menos depois, o meu pai acabou vendo no jornal mesmo, que a Globo estava abrindo testes para o sítio, para Pedrinho e Narizinho, e que não tinha perfil, não tinha idade, não tinha, assim, nada específico. Qualquer criança podia participar. E aí, ele falou, o que eu falo? O que eu falo? Minha mãe, não é porque eu não leva a Carol para fazer o teste? E, assim, desde o começo, a minha família falava, vai, mas só para brincar, né? Para ela fazer essa experiência, mas podemos levar. E aí, foram quatro semanas de teste, todos no Rio de Janeiro. Então, toda semana tinha uma eliminatória. Eu ia para o Rio de São Paulo. Então, eu ia para o Rio com a minha mãe, e aí fazia um teste, voltava para São Paulo. Aí, na outra semana, a gente filhava, ó, a Carol foi para outra sala. Aí, a gente, outro dia de novo, fazia mais um teste, voltava para São Paulo. E, nisso, assim, no começo do teste, a gente tirou muitas crianças, inclusive muitas crianças que eu via na TV. Que já tinha visto em Tiki Tiki, que já tinha visto em outros programas. Então, assim, desde o começo, minha mãe já falava, para mim, Carol, a gente está vendo aqui só para uma experiência, só para se divertir, eu estava bom. E a gente ia indo, e ainda levando na brincadeira, assim, claro que a vontade de, se tivesse certo, era muito grande, mas eu sempre fui mantendo muito o pé no chão ali. Para mim, era algo muito distante, né? E aí, fez as eliminatórias, então, e na última, tinha eu, tinha eu, o João Vitor, que fez o Pedrinho comigo, e mais um menino. E aí, eu fiquei pensando, ué, cadê as outras meninas, né? O que eu estou fazendo com os meninos hoje? E aí, um tempo depois, eles me ligaram, me ligaram para dar notícias. Carol, a sua estreia, é perfeita, você já começa direto, indo com a aventura para a Amazônia, você grava com Bruna Marquezine, meu Deus, tete a tete, né? Porque eu imagino que naquela época, Bruna, poxa, era só mais uma criança como vocês, né? Vocês se viram ali como, poxa, todo mundo da TV. Meu Deus, como que foi isso, viajar? Você já tinha ido para a Amazônia antes? Não, né? Nunca, nunca tinha ido. Foi uma aventura desde o começo. Como eu falei, eu morava em São Paulo, então, eles ligaram para a gente perto do Natal e falaram, ah, a gente tem uma notícia para dar, Carol é a nova narizinha do Tício e vocês têm que estar morando aqui em janeiro. Até. E a gente, assim, oi, oi, peraí, o que a gente vai fazer? Então, foi uma correria para ir logo para o Rio para poder entrar na escola, né? No começo do ano e aí vem a notícia que a primeira temporada do Tício teria parte gravada na Amazônia. Então, assim, tem mais um eita, e agora? E aí, lá vai a gente chamar a vacina de febre amarelo e se preparar para a Amazônia e, assim, nunca tinha viajado só para trás, em São Paulo, só para o Rio para fazer um teste. Então, nunca tinha viajado para longe, assim, para nenhum lugar diferente. E aí, a Amazônia, que é um lugar maravilhoso, mas super, super diferente de tudo que eu já tinha conhecido, é uma super aventura, assim, lembro até hoje de momentos muito engraçados, macaco roubando da nossa comida, morcego entrando no quarto para baixo da pote, no hotel. E aí, conheci a Bruna, que é a que você falou, tipo, várias vezes, as pessoas até falam isso também, ai, você conhece a Bruna? Como que era? Eu era normal, gente, a gente era criança, a gente brincava, a gente estava se divertindo, era só mais uma criança, é exatamente isso. e eu lembro de um, inclusive, de uma coisa que aconteceu, a Bruna andava muito com o chinelo no meio do pé, assim, sabe, quando você fica com o chinelo meio folgado, no pé, ela só andava com o chinelo assim, para cima e para baixo, e a gente brincando de pular em força de água, ela pulou em uma e entrou um frego no pé dela. Ai! E aí vai ter uma vacina de tétano, e assim, era isso. Então, eu lembro de Bruna, assim, era essa coisa, vacina, de brincadeira, de acidente com o prego, mas foi muito divertido, muita pintura. Fantástico. Essa história do prego, foi na Amazônia ou já foi na locação do sítio, já? Foi em São Paulo, já, em São Paulo. Foi em São Paulo, legal. Bacana. Mais uma fotinha aqui para mostrar, vamos ver se você lembra desse momento. Ah, acho que eu não lembro, não, não sabia, mas foi na charrete, né? Foi, eu vou ficar bebendo, eu acho que é do Dense, porque tem mais essa foto. que é do Dense, é do Dense. Porque tem a círa vestida de cuca, quando ela... É do Dense. Inclusive, eu tenho uma foto na charrete. Por favor, todos os... Sério? Eu tinha que gravar na charrete, eu ficava assim, Por quê? Ah, eu tinha muito medo, era uma subida, porque assim, a cidade fenográfica em cima era a casa, né, do sítio, embaixo era o arraial. Então, a gente viava a cena chegando na casa, então a gente subia a ladeirona com o cavalo, meu, aquele cavalo ferrado. E eu ficava assim, a diretora falava, né, fica calma, na charrete, e eu ficava assim, aquele cavalo, você não consegue, tá? Rezando pra ser cavalo subir logo, tá muito medo. Realmente, era um pé do morro, tipo, Lens e Mão, né, e perto do Big Brother, a gente vai chegar lá. Carol, como que foi pra você, quando você entrou, como que foi a adaptação com o elenco? Porque saiu basicamente somente o Pedrinho Narizinho, Isabelle manteve, a Nissete tava lá, a Du tava lá, o cenário também mudou pra acolher vocês. Como que foi isso? O João Vito até conta pra mim numa live que a gente fez que a Isabelle, meio assim, com ciúme, faz uma brincadeira com ele que ele vai até pro hospital. Vocês se identificaram hoje de cara? Teve muito isso, eu acho, de ela perder os amigos, né, que estavam com ela três anos todo dia, entrar em crianças novas, e assim, como duas crianças novas entraram, a gente já entrou estudando, né, se acolhendo, se tornando muito bem, eu e ele, né, dando apoio ali um pro outro, e a Isabelle já tava ali, então acho que ela pensou, eles entraram super amigos e eu sobrei nessa história, né, mas a adaptação aconteceu muito rápido porque criança, né, que é o que eu falei, assim, três dias, uma criança é a melhor amigo pra sempre. Verdade. Então a gente, a gente logo já se adaptou, já queria brincar o tempo inteiro, dormir na casa da Isabelle, várias vezes também, foi bem rápido. E gostoso, né, é natural, porque vocês estavam ali todos os dias, né, e seria, eu acho que impossível não acontecer essa reaproximação, essa aproximação, e vocês ficaram dois anos juntos, poxa, imagina, vocês ficavam mais juntos do que com a família, né? Muito, muito, eu lembro que meu pai, minha irmã, quando eles vinham do Rio, do Rio não, de São Paulo pro Rio, às vezes eles tinham que passar o dia comigo no estúdio, pra gente poder ficar mais tempo juntos, porque eu estava mais no estúdio do que em casa. Então, pra ficar com a minha família, eu tinha que estar com eles dentro do estúdio, assim, no próprio projeto. Meu Deus, e como que era essa rotina de gravação? Era, tipo, o dia inteiro? Era, tipo, escola depois? Ficava até de noite? Era sempre depois da escola, então, de segunda a sexta, o carro já me pegava na escola, ia direto pra lá, aí ficava até o fim da tarde, assim, mais ou menos, pegava em casa, estudava apenas o outro dia, dormia, e rotina puxadinha, assim, a semana toda. E aí, no sábado, geralmente eram os dias que a gente gravava dentro do estúdio, então ficava desde de manhã até a noite no estúdio, matando todas as cenas de... internas. Tipo, muitas? Tipo, 30, se eu não podia, ou exagerei? Tipo, isso é assim, meu Deus, haja disposição. Agora, pra não esquecer, falando de viagem, tem esse episódio que você gosta muito, né? Que é do... tá no seu coração. E foi a viagem pra Portugal, gente, meu Deus, o que falar sobre isso? Como que foi isso, Carol? Vocês chegaram em Portugal, porque o sítio passava em Portugal, tinha muito produto em Portugal, e o sítio fazia sucesso. Como é que vocês foram acolhidos? Muito bem, muito bem. Muita gente ia pras locações que a gente tava pra poder ver a gente de perto. Eu lembro que teve uma cena que a gente gravou no Oceanário, que ficou. Aí tinha muito fã, tinha muita criança. Ah, foi muito gostoso, assim, Portugal, maravilhoso. Foi o episódio que eu mais gostei, porque tinha aquilo da bruxa, então a gente gravava dentro do pastel de verdade. Era tudo muito encantador. Tiveram vários momentos, principalmente nessa temporada, desses episódios, que eu tava tão encantada que eu entrava na história. Tipo, a gente tava ali presa no pastel e eu tava assim, meu Deus, como que a gente vai sair daqui? Aí eu lembrava, tipo, não, tá tudo bem, eu tô gravando, e aí, tá tudo certo, eu vou poder sair. Mas, assim, era muito real, era tudo de verdade, eu nunca tinha visto o pastel, eu nunca tinha ido pra lugares tão bonitos. Então, a magia daquilo tudo se tornava muito real pra mim, sabe? Sim, é uma junção de fatores, né? Fantástico. Essa história que você contou, pode falar. Imagina, a única coisa desse episódio que eu falo que me incomodava é que como a gente gravou 15 dias em Portugal e eram todas as 150, eu gravei 15 dias com o mesmo figurino. Então, eu não aguentava mais fazer duas trancinhas de usar a mesma roupa todo dia. Não mudava, porque eu adorava trocar de figurino, eu adorava trocar de cabelo, e nessa da dama do pé de cabra a gente ficou 20 dias de sequência em Portugal. Então, era 15 dias com o mesmo avô, com o mesmo trancinho, mas foi ótimo. Devem ter esquecido de levar, porque estoque de vestido tinha bastante, né, Carol? Tinha uma opção bem legal. Eu gosto daquele laranjinha do primeiro episódio da menina do pé, da menina da selva. E como que era pra você estar ali no meio daquele cenário fantástico? Tipo, você se lembra quando você chegou lá no Projac, no sítio do Projac, e você começou a contracenar com o Du Moraes, Nessete Bruno, meu Deus, Cândido Dan, Cassiano, que é muito engraçado, meu Deus, fantástico, Cassiano. O que era isso pra você, criança? Acho que eu não tinha tanta a dimensão do quão privilegiada eu tava sendo de estar com aquelas pessoas que já tinham uma carreira tão incrível. Acho que essa ficha foi caindo aos poucos, conforme eles iam dando muitas dicas pra gente, ensinando, eles tinham muita paciência com a gente, de realmente cuidar, sabe? E ir colocando a gente pro caminho certo ali pra atuar, pra fazer as coisas, continuar se divertindo. Sempre teve muito isso de vocês estão trabalhando, mas vocês têm que se divertir também. Então, eles ajudavam muito nisso. Cada momentinho ali que a gente tinha, a gente se divertia juntos, e eles ensinavam as coisas pra gente. Eu lembro, inclusive, quando a gente foi pra Portugal gravar, a Ninset dava uma aula pra gente, assim, a gente passando de van na cidade pra chegar nas locações, ali apontando a história de tudo, assim, muito sábio, a escola, aqui era tal coisa, aqui era tal coisa, e a gente ficou encantados, aprendendo tudo. Mas era triste, um passeando maravilhoso, a gente tem que se cortar muito pra não dar risada em cena. Muitas cenas que a gente tem que regravar por causa disso. Muitas. Não pode rir, gente, a gente tá... Muita bronca também, né, por causa disso, nossa. Muita bronca. Olha, tipo, não, como não, né, e tipo, 90% das pessoas que eu já entrevistei sempre tinham um problema que era em conjunto, tipo, uma ou duas pessoas que não tinham esse problema por causa de roupa fechada, que eram os mosquitos. Meu Deus! Ah, nem me falha. Como que era? Gravar na mata com aquela monte de mosquitais. Assim, era terrível, era muito mosquito, muito mosquito, e eu lembro que uma vez por dia eles detetizavam tudo com uma fumaça, assim, de... Nossa! Tipo de veneno, assim, porque era impossível de gravar. Então eles ficavam uma hora sem o veneno passar e jogavam a fumaça e direto a gente escapava do lugar que ficava esperando para gravar para correr, assim, na fumaça, que era muito divertido e super tóxico, né? E a gente, uhul! Nossa! E o pessoal, sai daí, meu amor de Deus! Pega as crianças! Mas era isso, assim, cada mínimo, cada mínima oportunidade de se divertir, a gente estava ali. E jabuticaba, você gostava? Gostava. Desculpa. Hoje eu não consigo sentir cheiro. Não consigo. Comi muita. Ah! Um bolinho de chuva... Chegou num ponto que não tava. Mas eu adorava. Pelo menos naquela época eu não precisava fingir, né? Era de verdade. E deixa eu te perguntar. Teve alguma coisa que você gostou muito de gravar e uma coisa que você não gostou nada de fazer lá no sítio? Tipo, ah, isso aqui pra mim não rolou e isso rolou até demais. Eu gostava muito das cenas que a gente fazia no Riacho. Gostava muito de gravar. Festa eu adorava também. Eu lembro que teve uma que era o casamento da Micardine que foi ali no Riacho e a gente amava. Eu amava todas as cenas que tinha comida. Todas eu amava. Eu comia de verdade. A gente, às vezes, acabava de almoçar. Tinha uma cena de almoço e eu almoçava de novo. Tudo gelado. Comia. Adorava a cena de comida. Adorava a cena de festa. Adorava a cena na Rial, que tava todo mundo. Caverna da Cuca. Eu amava gravar na Caverna da Cuca. E eu acho que o que eu menos gostei de fazer eram as da escola. Foi em 2005, na verdade. Tiveram algumas cenas que a gente fazia dentro da sala de aula. e eu achava meio assim... Fugia tanto da parte mágica, sabe? Que tá na Caverna da Cuca, no Riacho, enfim. Que eu achava meio essa escola, né? Brincadeira. Nossa, escola. E tipo... E tipo, quando chega na parte de que vocês voltam pra escola, que acabam as férias, muita charrete, né? Não podemos esquecer disso. Exato. Charrete pra ler, e charrete pra buscar. Então, escola é com certeza uma coisa pra você. Continuando na linha de tempo de 2004, agora a gente vai passar pra esse daqui, que foi quando você encontrou a Vanessa. Meu Deus! Você era fã dela na época? Porque a Vanessa era muito famosa. Nossa, ela era muito. Eu era muito fã dela. Eu adorava, adorava as músicas dela. E quando contaram pra gente que a Vanessa... Na verdade, assim, casal da temporada era Vanessa e Chucla. Isso. É uma coisa perfeita, né? Nossa, muito aleatória. Muito aleatória. E aí, a gente ficou super empolgada por isso. E quando a Vanessa chegou, eu lembro que ela ia ficar num trailer. Porque lá na cidade que no gráfico tinham os camarins, né? As mulheres, os homens, as falas que o que era. E tinha o trailer da Vanessa fora. E assim, quando eu descobri que ela tava ali, já estava no meu filho, eu pensei, eu pensei, eu pensei lá. Aí eu lembro que a gente bateu na porta, eu pensei lá, não, pode entrar. E aí, quando a gente conheceu lá, deu boneca pra gente. Enchei dele, bebê. Meu, eu tava assim. Ganhei minha, né? Venci. Sua vida. Zerou a vida. Zerei. Foi muito bom. Eu era super com ela. E ela era um amor de pessoa. Ai, gente, que gracinha. E, tipo, é o orgulho da temporada? Tipo, o pessoal fala, você fez sítio físico, quem que você gravou? Com Vanessa Camargo. É. Era isso. Era bem isso. Te paravam muito na rua? A ponto de te incomodar? Tipo, ai, chega, né, gente? Mais ou menos, sabia? Assim, às vezes sim, independente dos lugares sim, principalmente quando a gente viajava ou pra fazer algum evento ou pra fazer gravações fora do Rio, acontecia bastante de descobrirem que a gente estava indo e se reunir e ter bastante crianças esperando. Mas, assim, na rua, na escola, eu acho que não muito, muito. Acontecia, assim, eu lembro muito de ouvir a frase que eu fui em algum lugar à cidade de vídeo. Até hoje, inclusive, às vezes, acontece. Eu falo assim, aquilo meio estranho. Você deixa no mistério? Fala. Às vezes. Eu sou tímida. Eu sou bem tímida. Você é tímida? Eu sou. Eu sou. Eu sou muito tímida. E eu lembro que eu ficava vermelha quando alguém já falava assim, foi em algum lugar. Aqui já ficava roxo. Aí, sempre que os meus amigos estão comigo, eles falam, ela era na vizinha, no sítio, na intravera. E aí, eu fico assim, é, mas eu sou tímida. Mas, assim, acontecia, assim, eu lembro que uma vez, inclusive, eu estava com muita febre, eu tinha ido gravar, e aí, no fim do dia, eu estava me dando uma febre, tal, e eu fui para casa, e aí, graças a Deus, eu estava na casa, eu ia descansar. E estava tendo uma festa infantil no meu prédio. E aí, a pessoa que estava, que era niprofariante, ele falou, a Navecine mora aqui. Então, quando eu cheguei, sei lá, umas 40 crianças, assim, tira só que você vai, que é um porão, eu sou febre, sabe, mas eu sempre trava. Você foi o evento, Carol, você era o evento. Não precisava de nada, você era o evento. Coitada da aniversariante, né, que você roubou toda a cena dela. Péssima, fui péssima. E conta pra gente alguma história engraçada de bastidores, alguma coisa que tem a gente marcado bastante. Tipo, na mesma altura do Harry Potter, que você cai no buraco e você e a Isabela acham que você subiu no passo, não bate. Não, essa é demais. Ah, tem a história do Big Brother, né, que eu amo. Ai, por favor. Eu sempre fui muito fã de Big Brother, até hoje sou. Inclusive, eu fico brincando que um dia estarei lá, mas... Ai, por favor. Por favor. E aí, eu era muito fã da Pinto. Nossa, eu era muito fã. Na época da Graça, né, era o mesmo. E aí, a fase do BBB era do lado da nossa cidade do Graça, do lado. E eu não sei se ainda é, eu acho que eles, hoje em dia, acho que mudou. Mas a gente descobriu, eu acho que mudou. Não tenho certeza. Mas, enfim, era bem... O dia que a gente tava gravando uma cena noturna, ia ser a iluminação ou da pinte ou de alguém que tava num paredão com ela. E eu falei, meu, a gente sempre ia assim se ela sair. Eu e a Isabel e o João. Gente, a gente sempre é um jeito de ver a pinte. Tá bom. Aí, a gente ia gravar de pijama na cena. Então, a gente já tava tudo bonitinho de pijaminha, pantufo, esperando da hora pra gravar, né? O pessoal tava montando a luz, enfim, montando o cenário. A gente lá, esperando com as nossas mães. Ah, a gente vai ali brincar. Tá bom. Era super seguro, então, a gente tava super solto ali pelo espaço de espera, né? Pra gravar lá no set. E eu falei, gente, e agora? Vai fugir? E a gente vai pra Big Brother? Foi os três. À noite, assim, escondidinhos. Subimos numa arca gigante e ficamos lá esperando pra ver a pinta sair. E nisso, a galera disse, gente, cadê Carol? Cadê Isabelle? Cadê João Vitor? Não sei, não sei, vamos procurar. E aí, eu não sei como eles tiveram a pinta que conhecem, né? As mães, sabem o que tem, claro, estão no Big Brother, certeza. E aí foram atrás da gente, meu, a gente fez um figurino inteiro, terra inteiro, porque a gente se viu em árvore e se machucou, pra ver pinta. E assim, não se chegou tão mais, porque a gente ficou tudo sujo. e... Caiu do lado, vocês saíram lá dentro. Saímos, a gente saiu. E... Meu, imagina, isso tinha plateia nessa época. Imagina o povo olhando pro lado, a pessoa de Emília, o narizinho, o pedrinho dentro do Big Brother, de pijama. Poxa! Mas eu lembro que depois ela ficou sabendo que a gente gostava dela e ela já foi na minha casa, no Rio. Oh, que gracinha, meu Deus. Não, agora, não sei se o pessoal tá surpreso, porque ninguém nunca tinha falado que você era mandante desse crime, que você foi organizante, que você organizou tudo. Eu sei. Agora. Será que isso... Eu acho que ao ar não foi, porque ninguém comentou, não passou depois, né? Não, não. Ah, que pena. Seria muito... Seria assim, aham, histórico. Não, eles perderam, né? Meu Deus, ia ser tipo, virar a câmera, de repente, os três meninos do sítio ali. Sua, eu tô com isso. Carol, você falou agora há pouco que adorava gravar na Caverna da Cuca, mas mesmo quando começou não rolava um pouquinho de medo dela, não? Porque era tão real, né? Tinha expressão. Tinha. Não, mas eu era muito curiosa e sempre arteira, né? Eu, assim que cheguei, queria colocar todas as máscaras, todos os bonecos e ver como funcionava e mexer no controle remoto pra ver as expressões. Então, assim, eu sempre vi tudo, né? Como era feito. Então, eu nunca tive medo. E a Jacira, que interpretava a Cuca ali, né? Debaixo da fantasia e também do planta, ela é maravilhosa. Então, assim, não tinha como ter medo. Olha, agora, o último episódio de 2004, que foi a Lara de 2005, que foi... Como é que fala? Don Quixote. Don Quixote. Carol, esse episódio marcou a saída do Cândido Dan como Visconde. Ele fez, nesse episódio, o Don Quixote e tem toda uma vibe meio melancólica. No final do episódio, tem ele indo embora. Vocês ali no bastidor, você criança, tava tendo noção que isso tava rolando? Ou ainda tava meio, meio assim, tipo, ah, normal, só tá gravando? Já tinham avisado pra vocês que queriam sair? Já. Eu lembro que foi bem de repente, assim, que a notícia veio. E lembro da gente sentir muito. Inclusive, quando me perguntam, assim, ah, quais foram os episódios mais difíceis de gravar? Eu acho que foram esses, porque essa vibe triste, tudo que tava acontecendo era muito o que a gente tava vivendo ali, né? A saída dele foi muito triste pra gente. Então, eu lembro muito, assim, da despedida e o quanto foi difícil. Mas depois veio o Aramis também, assim, ah, gente, ele é tudo que bom. E era isso, né? As pessoas viam, vinham. Como na Turturada toda de 2004, a gente tinha muito isso de pessoas que vinham, gravavam uma temporada e saíam, a gente tava se acostumando com isso de sentir saudade. Eu lembro que no último dia da Vanessa, a gente chorou muito, ela chorou super também. A Bruna também chorou. Era isso, era uma dificuldade péssima, assim, sempre. A gente nunca se acostumava. Então, foi difícil, mas era algo que a gente tava vivendo já o ano todo, assim, sabe? Sim. E aí, você falando nessa questão de saudade, você mesmo fez uma ponte pra próxima pergunta, que é, de repente, entra um núcleo gigantesco, fixo, o sítio muda de formato, aí tem esse formato, desculpa, tem esse núcleo fixo gigantesco de arraial, de mundo da fantasia, de riagem que você adorava. Foi fácil adaptar, dividir tanta atenção, que aí, vem aqui esse momento aqui, maravilhoso, essa temporada. Você, maravilhosa, olha o João. Ai, eu gostava muito da temporada de 2015 por conta disso, porque a gente ficou sabendo que ia ser um formato novela e que a gente estaria junto com aquele elenco até o final do ano, né? Então, não ia ter despedida, que eu não teve. Já deu aquele alíquio no coração. E foi muito diferente, assim, a história continua, foi muito legal. Isso tirou um pouco o foco da gente, né? Eu acho que era sempre, aquela história focada em Pedrinho, Narizinho e Emília. E aí, do nada, veio uma protagonista, que era a Cléo, o João da Luz. E aí, tirou um pouco esse foco das crianças e teve outras histórias, né? Importantes, tanto a nossa história. Então, eu acho que foi muito legal, foi muito divertido. A gente criou uma família ainda mais forte nessa época, por estar muito junto, todos os dias. eu acho que acabou se criando uma família ainda mais forte nessa época, isso é muito legal. Fugindo um pouco disso num lado mais divertido, o que que foi contracenar com o Thiago Fragoso de Rabicó? Meu Deus, isso deve ter sido um surto coletivo, né? Não aconteceu. Foi um surto coletivo. Foi demais, assim, o Rabicó veio um print que do nada era Thiago Fragoso. Fragoso e a gente, assim, vendo ele de print eu e Isabelle apaixonadas, óbvio, né? Não tinha como e ele era meu porco, né? O Rabicó era o porco da narizinha. Então, eu estava assim, sabe? Eu soube que é meu porco. Ele é meu porco. É, a Isabelle estava, mas ele é casado comigo porque eu sou mais cedo que eu tinha isso, sabe? Da gente disputando ali a tensão porque era uma coisa muito nova, né? Era um galã maravilhoso do Rabicó da nossa história e não, foi muito bom. Eu lembro muito disso e eu lembro que teve uma cena que eu não lembro se só ele ficava sujo de lama ou se todo mundo se usava de lama, mas eu lembro que ficava uma sujeira e a gente se divertia muito com isso. Dava muito a risada, gente. Eu estou reassistindo em 2005, eu estou justamente na parte que a narizinha se apaixona pelo César Brito, que é o Diego Ramiro. Nossa, outro surto maravilhoso. A narizinha apaixonada. Eu lembro que quando falaram, né? a gente ia recebendo os roteiros antecipados, mas não tudo. E aí, quando chegou essa fase, eu lembro que falaram, olha, vai ter um pedaço que a narizinha vai ter um crush, na época não sentia, só falava a coisa, desculpa, a carinha, né? A narizinha vai ter uma carinha, do César Brito, era César Brito, né? César Brito. Isso, César Brito. Fantástico, isso mesmo, máscara verde. Eu falava, não quero fazer, não quero fazer. Ficou assim, isso é um morrendo de vergonha, morrendo de vergonha, sem fazer cara desfecionada. E eu, eu tinha muita vergonha de mostrar-lhe a paixão por um cara super mais velho, né? Nossa. E aí eu lembro que tinha alguma cena que a narizinha imaginava coisas, que eu imaginava ela dançando com ele, nas novos. Gente, eu suava, suava, pra gravar aquilo de vergonha. Nossa, ele falava... Você assistia a Cruz? Tinha conhecido a Cruz? Eu assistia a Cruz, eu, assim, eu achava ele lindíssimo. E aí, ai, dança pra sala com ele, e eu, meu Deus, eu vou morrer. E o senhor, a filha. Mas assim, foi incrível. E a temporada de 2005, ela é total um surto coletivo. De repente, a Narizinho ganhou uma boneca de plástico, que era a Pet Pop, né? Que mais criança pro núcleo. Essa questão do João da Luz e da Crel, que era o núcleo Malhação da novela. E teve o maior surto coletivo dessa temporada, que foi nem é da temporada, que é a coletiva de imprensa, com direito a atraso, vocês a noite inteira por conta de jornalista. Carol Roerigindi, que é a fada tambelina, voando no cabo de aço, morrendo de... Morrendo. Vocês tendo que ficar tirando tantas fotos de vocês, todo mundo tá com sorriso assim, ó. Tipo, ai, pelo amor de... Eu, assim, eu já não sou a pessoa que fez sorrir muito em fotos, eu já me senti sempre se visita, né? Porque, por isso, tinha... Sofíssima. Linda, maravilhosa. E aí, isso aqui foi ficando duro. E aí, ah, atrasou, atrasou, porque... Mas vamos tirar meu foto, eu aqui. Não saía mais. Não tinha mais tantas sorrisos. Todas eu tô assim. Vamos tirar mais uma. É. As fotos dessa coletiva tão todas assim, todas, meu Deus. E, assim, era super legal a coletiva. Nossa, tinha muita gente, era pra anunciar a nova temporada. Então, era muito legal. Nossa, o tempo que foi errado, aí que saiu muita chuva. Então, foi isso. Choveu nesse dia? Choveu muito. A gente fez simpatia. Jogou o ovo no telhado. A gente fez de tudo. Nossa, não aguentava. Fantástico. O final foi isso. A ideia foi sua da simpatia, né? Aposto. Foi de tudo. Brincando. Do moral. Maravilhosa. Ai, gente, é tanta coisa pra relembrar que a gente fica meio assim... Ai, Carol, tem algum episódio que você, se você pudesse escolher, você falasse assim, esse eu quero assistir pra sempre. Nenhum mais importa. Só um. De tudo. Não só de 2005, 2004 também. Ai, que difícil. Não sei agora. Agora, eu... Tanta coisa, né? Muita coisa. Eu lembro muito do final, do final da temporada de 2005. A gente ficou sabendo que a gente sairia antes de terminar as gravações. Então, eu lembro de muitas cenas que a gente gravava já muito sabendo isso. Então, muito triste. E eu lembro que a gente fez essas cenas com tanta emoção verdadeira, assim, que eu acho que eu gostaria de rever essas partes, sabe? Eu lembro até da minha última cena. Eu não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que foi no estúdio. Eu lembro de quando acabou, a diretora falou no microfone algumas coisas, a gente se abraçou e eu chorava bastante, bastante, mas era um sentimento assim. Tipo, claro, quando a gente criança, a gente não tem muito discernimento pra saber, ai, tô muito grato. Eu estava assim, minha vida acabou, como que eu vou viver isso? Espera aí, o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou ver ele? Era tipo isso. Depois, a sensação de, depois que a gente começa a entender o que a gente viveu e essa sensação, aí tudo muda, mas eu acho que seria muito legal ver esses episódios do final, sabe? Que a gente já estava fazendo tudo com muita emoção pra gente saber que assistiu muita saudade. Ai, gente, agora, eu ainda não terminei a temporada de 2005, eu nunca assisti ela toda, que naquela época eu estudava de manhã ainda. E, então, que bom que você não deu spoiler, eu achei que você ia falar uma cena, eu falei, ai, meu Deus, ela vai me dar spoiler. Carol, quieta, para de ser doida. Carol, chegou, chegaram a cogitar ou conversar com você sobre manter você na próxima temporada ou naquele momento eles já falaram, olha, não vai ter mais sítio com vocês, realmente, vocês não vão estar de maneira nenhuma. Foi, foi, a Rafaela, foi, não, eles já falaram pode ir, minha linda, deu pra você, muito obrigada, inteira, foi super, foi super carinhoso, foi super, super tudo explicado, eu acho que não, eu acho que não, acho que não me ofereceram, não, foi isso mesmo, assim, cresceu muito, é porque assim, quando acabou a minha temporada do disco, tudo mudou, né, nova direção, nova produção, então, eu acho que eles fizeram reformular muita coisa, e aí não tinha esse espaço pra gente, eles não sabiam nem exatamente como ia ser a história, quais personagens iriam estar na história, se ia ter algum espaço, e como eu morava em São Paulo, acho que a melhor decisão foi de me dispensar mesmo pra voltar pra casa, né, sim, eu não consigo ir, minha linda, e foi isso, vai com Deus, a porta da casa ia ser bem fria, olha quem entrou aqui, a Tati, meu Deus, obrigado, Tavinho, um super, maravilhoso, a gente tava aqui, a coletiva de imprensa, Tavinho, você lembra, de que tudo atrasou, que choveu, que teve simpatia, outra coisa que eu, que eu adoro, é que o estúdio que vocês gravavam de croma, e afins, era da Xuxa, né, então ele era muito gelado, porque a Xuxa, ela gostava de manter com muito grau, porque ela sente muito calor, né, meu Deus, chegar aqui, vocês chegavam aí, de blusa de frio, ou na hora, eles abaixavam o clima? A gente usava roupão, muito roupão, eu tive a gravar, e aí, da hora, tirava pra fazer a cena, mas era muito gelado mesmo, muito, e a gente dividia estúdio e camarim, praticamente de frente, né, então eu lembro, a primeira vez, sim, o camarim da Xuxa ficava no mesmo corredor que o nosso, então, eu tinha muito, a gente tinha muito acesso ali a ela, né, e ela ainda tá a primeira vez que minha mãe deu a Xuxa, ficou assim, paralisada, rálida, Carol, olha pro lado, a Xuxa, não é, você fala assim, a Xuxa não era o ícone da minha infância, sabe? Sério? Você não era fã? Não. Perdão. Eu era muito fã de Castelo Atimbum, era meu programa favorito da vida, assim, eu era muito fã, mas a Xuxa não lembra de assistir muito, e aí, quando eu vi, eu fiz tipo assim, ai, que legal, só, sabe? Ah, oi, Xuxa. Mas ela era incrível, depois a gente se aproximou dela, ela deixava a gente ficar no camarim dela, tinha muito doce, tinha muita roupa legal, então a gente fazia tílios com as roupas dela, com as botas, com as pirucas, e a Sasha... Não acredito. A Sasha estava muito lá, então a gente brincava com ela no camarim da Xuxa, comia muito doce, era maravilhoso. Você coloca isso no currículo, né? Tipo, você vai fazer entrevista em algum emprego, qual que tá no currículo? Ah, fui amiga da Sasha, da Bruna, eu... Comi doce do camarim. Xuxa. Dividir com a... Xuxa era minha vizinha. Você conhece a Xuxa? Claro, a Xuxa, minha vizinha. Ah, sim, a vizinha lá. E, Carol, eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal colocou muito na caixinha de perguntas, e pra mim é uma pergunta tão prática, que não tem a ver necessariamente com a minha vizinha, mas é uma curiosidade que o pessoal tem de saber se o riacho da Yara era longe da casa, porque ninguém lembra. Era muito longe. Sério? Não era, tipo, lado a lado? Na gravação mesmo, né? Tipo de... Aham. Era muito longe. Nossa, a gente ia de carro, não era nem dentro do projeto. Era dentro de uma mata mesmo. E era muito gelado. Nossa, mas muito. Todas as pernas eu falava, ai, queria entrar. Ai, será que não dá pra entrar? Ai, não dá pra entrar. Mas você não pode pular? Nunca podia. Aí eles falaram, mas hoje vocês vão pular. Nessa cena tem que pular. E eu fico felizíssima que eu ia pro lado e tem que ficar arrependimento. Não sei como eu não peguei aquele armonia esse dia. Foi Deus. Zelado. Zelado. Olha, mais uma lembrança surgindo aqui do nada. A Tavile falando que foi lá que ela fez xixi na roupa, porque era muito longe do camarim. Você lembra dessa história? Nem. Ela tava do meu lado, eu comecei a escutar um barulho de, assim, torneira. Aí eu, barulho de água, esse. Olha do lado que tava vindo fazendo xixi. Eu, assim, dura. Eu tô aqui com a papo. O que que é isso? Eu lembro. Ô, Tavi. Ô, menina. Poxa, sacagada. Eu lembro. Você sofreu, Ramon, menina. Por que isso aconteceu? Riacho, por quê? Mas, Carol, você lembra que antes de ter esse riacho no estúdio, tinha um outro que não era riacho, era um rio mesmo, um negócio bem expandido, em 2004 ainda. Você sabe o que que eu tô falando? Qual que eu tô falando? Tinha um que estava do lado da casa mesmo, um laguinho. Mas lá a gente não fazia nenhuma cena dentro desse laguinho. Era só, tipo, partes da casa mesmo. Tinha uma rodinha. Ninguém nunca caiu lá? Nunca. Eu não lembro tão. Ah, já deve, né? Mas eu não lembro tão. E bicho? Aparecia muito bicho? Ah, Tavi falou aqui. Saudades, Carol, tenho que ir. Ah, também. Gente, eu sinto muita falta de todo mundo. Muita. Nossa. Mas, como pra você, igual quando o pessoal, por exemplo, eu gosto muito de você e aí eu sinto falta de você... Não, pera. Meu raciocínio não vai bater. Pera que eu vou formular a frase. Por exemplo, eu sou seu fã e eu já te vi. E a Tavina é sua fã e nunca te viu. Pra ela, é menos pior do que pra mim que já viu. porque se eu não te vejo há mais tempo, eu sinto mais falta. Então, pra gente que é fã de vocês só de seriado, a gente sente falta de TV. Vocês que contracenaram todo mundo. Nossa. Ai, que dor. A gente tem que marcar de se ver um dia. Ela também é de São Paulo. A gente marca, faz um encontrinho. A Fica Karen também é, né? Vai um encontrinho. Nossa. Vamos combinar esse encontro aí. Você tinha dito que eles deixavam vocês bem soltos, bem serreléticos lá no espaço da cenografia do sítio. Parecia muito bicho, muita cobra. aranha. Não, eu acho que não. Eu não lembro de muito bicho, não. Eu acho que eles tinham muito esse cuidado de sempre estar olhando se tinha algum... Óbvio que havia até muito bicho lá. Mas eles sempre estavam tendo esse cuidado de analisar pra ver se quando a gente vai sair não ia ter nenhum bicho. Porque era meio do máximo. Sim. Porque eu não devia ter. E chegando aqui na reta final, você guarda alguma coisa naquela época? Você chegou a guardar? Por muito tempo eu guardei a boneca de um metro. Mas eu tinha um pouco de medo de boneca de um metro. Eu tinha uma da Eliana que só estava de costas porque não aparecia porque eu tinha bastante medo. E aí quando eu veio a dar analisinha eu falei tá, eu adoro, né? Eu vou ter que falar com isso. E aí, um tempo depois eu já passei ela pra frente também. Pra outra criança que quisesse mais. Nunca gostei muito de boneca de um metro. Não vai entender, né? Meu Deus. E eu tenho muita revista dessa época. Muita. E tinha uma roupa. Eu tinha meu primeiro figurino de narizinho que eu gravei na Amazônia. Que era uma burquinha rosa e uma calça rosa. E aí essa coisa minha mãe decidia Ai, mãe, vou pegar meu figurino, né? Porque ela menina, já saí já bem, gente. Nossa, que pouco tempo. Mãe? É a minha roupa da narizinha. Eu acho que ela tá aqui. Ela tá aqui? Como é o nome dela? Eu vi. Nádia me tela. Eu vi que ela tinha um traço. Nádia. Parabéns. Parabéns por ter feito a Carol. E que tristeza que você fez isso. Não vou te perdoar nunca. Nunca. Carol, e o que... E o que você mais sentiu falta daquela época? Eu acho que a Rosina se tornou muito parte da minha vida. Então, quando acabou eu senti muita falta de tudo aquilo. Acho que a infância por si só, sabe? O fato de... Eu fico pensando que era tão especial para as crianças que já assistiam aquilo. Imagina para mim que pude estar ali dentro mesmo. E trincar de verdade, viver de verdade. eu acho que eu sinto muito falta disso. Eu vivi uma infância muito mágica. E acho que eu sinto muita falta disso. Dessa rotina e dessa sensação dessa infância tão mágica que eu tive. Ai, meu Deus! Que momento emocionante! Eu vou chorar, tô toda arrepiada. Carol, a Narizinho que habita em mim, saúda a Narizinho que vive em você. Muito obrigado por esse momento. Obrigada a você. Meu Deus! Muito, muito, muito especial. Eu acho que você não vai conseguir entender nunca a dimensão do que é isso para mim e para as pessoas que estão assistindo. Porque sempre para quem faz é diferente, né? Poxa, vivi, eu passei, eu vivi, eu passou tudo isso e de repente a gente está aqui todo dia vivendo ainda isso, alimentando ainda isso dentro da gente. Então eu queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com você, viu? Ah, imagina, eu te agradeço. Eu sempre falo para as pessoas que é muito grande o que foi o tanto de mensagens que eu ainda recebo até hoje, de sete, de oito anos depois, assim, o carinho das pessoas que eu acho muito especial. Eu recebo muita mensagem, muita mensagem mesmo de pessoas falando de quanto eu maquiei a infância, de quanto eu gostava do que, quanto eu vivia. E assim, isso para mim é uma coisa que não tem preço, é incrível. então eu te agradeço de coração a todas as pessoas que ainda têm a fita, que ainda estão na mensagem, que tenham esse carinho especial por mim e pelo sítio inteiro. E é isso, muito bom, de clube de mais médio estarei aqui. Beijo para todo mundo que assistiu e que participou. agora vamos um momento para fazer um print. Pode ser? Para postar aqui. Vamos lá, fazer a pausinha. Fechou! Aê! Tem que ver de coletiva, né? Ah, pelo amor de Deus, não me lembro de coletiva. Beijo, Carol. Beijo. Obrigado, pessoal, por todo mundo que esteve aqui. tchau. Beijo, obrigada.